Muito obrigado, espero que estejam a divertir-se nesta tarde de domingo. Um grande obrigado ao pessoal da organização Dual Jazz, aos técnicos, ao pessoal todo, que hoje não foi fácil trabalhar, com a chuva ia sempre a bater a porta. Volto a chamar ao palco a Define, vamos interpretar um tema chamado Meditation for One. As letras são da autoria do Fernando Pessoa, de um dos seus poemas escritos em inglês. Meditation for One, uma adaptação de Joaquim Marciano. A última vez que tocamos isto foi em Austrardão e começou a chover a meio do tema. Just love you in a car. And it goes like this. Guarda. 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 Música 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 Música